Recado pra você, meu amigo, você que tá me vendo agora. Pessoal, agora o recado é pra você, o recado que eu tenho é da Energiza, que pode ser exatamente o que você tá precisando agora. A gente sabe que manter as contas de casa em dia não é tarefa fácil, não tá fácil, né? Então, especialmente nesse momento, tá? Você tá com contas vencidas e acumuladas, pode ter certeza que a Energiza tá entendendo esse seu momento também, tá? E ela quer te ajudar. Olha só, eu tenho uma chance incrível. Você pode renegociar suas contas, suas contas atrasadas aí, e garantir até 40% de desconto pra pagamento à vista, tá? Procura a Energiza, tá? Vai agora mesmo, ó, vou repetir. 40% de desconto pra você, né? Então, você pode parcelar em até 24 vezes. Procura lá, parcela no cartão, tá? Não perca essa chance de começar 2022 com o pé direito, de uma forma diferente, tá? Como diz lá em casa, limpinho, zeradinho. Tudo isso pra você, tá? Pra aproveitar é muito fácil. Preste atenção. Manda uma mensagem agora pra Energiza, através desse telefone que tá aqui no cantinho, tá? Manda pra mim, tá? Manda uma mensagem pra Energiza pro 9135-5540. Vou repetir. Anota aí. 9135-5540. 9135-5540. É o WhatsApp da Energiza. Você pode apontar, tem QR Code também, tá? 9... Manda mensagem agora pro telefone que aparece aqui no cantinho, tá? Negocia, vai direto, fala diretamente com eles. Presta atenção que, ó, essa chance é tempo limitado, tá? Então aproveita, corre logo antes que acabe, tá certo? Tá bom? Energiza ligada na sua energia. Tá? Se inscreve no site também, entendeu? Ó, no ano passado foram registrados...